O meu nome é Fernando Bernardo, e Fernando Bernardo, pois íntimos, começou a ficar B. Aí toda hora, o B, 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 que B? Ah, o B Luthier, o B Luthier, ficou sendo a minha marca, durante 10 anos, eu tenho 30 de profissão, durante 10 anos eu fiquei como sendo o B Luthier. E aí esse B, da B Luthier, ficou sendo a minha marca que vai nos meus violões, que é um Bzinho, que é esse modelo de violão aqui, que é o corcovado. Esse formato de violão, você criou? É, eu e mais um amigo chamado Dudi. E percebi também que você faz um sistema de braço que ele é levado do tampo. Também, que eu faço também o tradicional. É, no caso, desse jeito, esse braço, ele ajuda no que? Na posição do... Oh, ajuda também porque você consegue botar o polegar aqui, né? Então você entra mais com o dedo aqui nessa região que é mais difícil de tocar, porque você tá com o dedo apoiado no próprio braço. É, dá pra perceber, legal. Tá vendo? É diferente. Você quer mais luz, cara? Porque aqui tem bastante luz. Pode botar um pouquinho, mas tá bonito assim também. Bom, você que sabe, eu mexo. Se você quiser, deixa eu botar aqui, vou ligar aqui essa luminária também, que aí dá mais um modinho direto. Ó, esse menino toca também. Esse é um donão pra fingerstyle, não é um donão pra... A base. Rapaz, que bacana, né? Essas luminárias são suas também? Também, eu faço. E que material que é aqui? Tubo de PVC? É, PVC. Uau, que lindo. O tampo é balado? Sim, é donado, é. Muito bonito. E é feito tudo aqui, no caso, até o verniz? Tudo. Também? Tudo aqui, é. Esse, por exemplo, é um violão pra fingerstyle, né? O formato dele já remete a isso, né? Esse daqui já é um instrumento pra... É um drive note, né? Que é o encoraçado, é o violão. Esse, no meu caso, é um modify drive note, né? Porque ele é um pouco mais curvado, ele é diferente da curva tradicional desse instrumento. Também eu que desenvolvi. Aí você pode ver a diferença, esse vai ter muito mais punch. Esse instrumento tem... O Bernardo, seus instrumentos me parecem meio grandões. Talvez... Não, não. É bom. Talvez você falou isso, pode até ser que eu tenha me inspirado em mim mesmo, porque não foi... Mas não foi nada, assim, pensado, não. A linha que você segue, no caso, construção de violão. Viola caipira, cavaquinho, você segue também, você já faz... Também construiu o cavaquinho, a viola... Eu acho que eu tive muito respeito pela viola, né? Porque no Rio, no Rio, nós não temos essa cultura. A cultura da viola caipira. É. Quando eu vim pra cá, eu comecei a ver que havia mais essa cultura aqui. E eu me interessei mais, né? Lá no Rio já tinha algumas pessoas que me falavam, me levavam violas pra eu consertar e tudo. Mas a viola tem muitas afinações, tem muitos sonhos, tem muita coisa envolvida que eu não conheço pela minha vivência. Que eu conheço através dos outros. Pra eu fazer um instrumento, eu preciso ter vivência. Se alguém quer que eu faça uma viola, esse violeiro tem que estar perto de mim pra sentir... Até que eu compreenda a alma daquele instrumento. Aí eu vou e faço. Que legal, é assim que você faz. É, eu não consigo... Porque todo instrumento que eu faço, vocês vão poder até filmar lá dentro do ateliê, todo instrumento que eu faço, eu faço à mão. Tudo à mão. A máquina que eu tenho me serve pra beneficiamento da madeira bruta. E não pra construção do instrumento. Entendeu? Eu faço assim, meu jeito. E eu me mantenho fazendo assim, portanto, eu não tenho, assim, nenhum interesse em virar uma fábrica. Entendeu? Por exemplo, eu não tenho ajudante. Mas por que eu não tenho? Não que eu não queira ter ajudante. É que é difícil o ajudante ter... O mesmo pensamento. A mesma mão, sabe? Eu já tive um. Uma, pô, foi difícil. Um. Mas eu não pude nem segurar o cara, porque... Entendeu? Ele é muito talentoso. E aí ele acaba indo pro caminho dele. E tá certo, né? Vai embora. E eu vou ficando assim, vou fazendo as minhas coisas, porque faz parte da minha terapia também, né? Sim. Eu não saberia ser outra pessoa sem construir... Sem a loteria. Não é sem a loteria, não. É sem construir. Sem criar. Sem criar. Sem meter a mão na massa pra fazer. E você tá colocando a mão. É, não dá pra mim. Essa coisa de pensar uma produção... Por exemplo, cada instrumento desse aqui, ó... Tem uma história. Não só tem uma história, mas todos fui eu que construí, sem ninguém ajudando, sem nada. Então eu sei cada instrumento, o limite de cada um. Sei como tocar, sei o que som serve. Fiz pra esse motivo, pra aquele motivo. Entende? Da mesma forma que eu tenho um violão, que ele é feito pra você tocar de frente com uma banda e tal, eu tenho violões que são feitos pra costurar a banda. E eu penso, na hora de construir, nesse som que eu quero. Eu não sou... Existe um percentual que você não domina. Claro. Você é um ser humano. Você é imperfeito. É dentro dessa imperfeição que sai a perfeição que a gente deseja. Se a gente pegar, por exemplo, um instrumento de fábrica perfeito, que a gente meça tudo certinho, tudo perfeito, possivelmente na hora de tocar, você não vai sentir essa perfeição no som. Possivelmente. Uma coisa que envolve o corpo da pessoa que está tocando. É, e você está trabalhando com um material que é natural. Então, se eu quiser fazer dois violões idênticos, eu preciso construí-los de formas diferentes. Porque as madeiras, apesar de serem da mesma espécie... Não é o mesmo pedaço, né? Não. Tem espessura diferente. Então, você tem... É como se você tivesse um músculo do braço... Você tirou do mesmo corpo, né? A direita é mais forte que a esquerda. O contrário. A esquerda é mais forte? Sempre. Opa! Sempre. Eu, no caso meu, acho que é a direita. Você acha que é a direita. É. Mas isso é a mesma. Porque você treina mais a direita. Você tem mais habilidade com a direita. Mas quem apoia é a esquerda. Quem apoia é a esquerda. Então, você normalmente faz mais força com a esquerda e controla mais com a direita. Então, se você precisar de precisão, é a sua direita. Mas de força é essa aqui. Vou prestar atenção. Entendeu? Uma coisa que eu vi atrás... Tem três instrumentos sem o cavaletinho. Daí você vai terminar? Tem mais três aqui. Ah, é. Esses estão na fase anterior a esses. Esses já estão mais avançados. Eles estão indo para o lixamento e acabamento. Cavalete é a última coisa que eu coloco. Você gosta de fazer, assim, por séries? No caso, cinco de cada vez. Ou você termina um? Como é que é isso? Eu sempre começo fazendo várias. Várias partes. No caso, vários tampos. Vários tampos. Várias laterais. Isso. Eu vou fazendo assim. E aí chega uma hora que eu começo a selecionar. Agora é você. Aí eu pego e vou até o final. Agora é você. Aí eu pego e vou até o final. O indivíduo. O indivíduo. É, você falou tudo. É o indivíduo mesmo. Porque eu olho como indivíduo. Eu não olho como coisa. Eu olho como indivíduo. É difícil. É vivo. É vivo, é. Para mim, é. Assim, eu invejo muito gente que consegue fazer diferente. Eu invejo... Aliás, eu acho que a técnica de você construir em quantidade é maravilhosa. Essa coisa da engenharia, né? De você desenvolver um método que você faça 10, 20, 30, 40. Tudo seriado é tão legal. Eu fico olhando para aquilo e acho impressionante. Eu só não consigo ver a alma depois. Pois é. Então por que você inveja? Eu invejo porque é um tipo de conhecimento. Ah, tá. Como se... É, entende. Uma capacidade de você reproduzir também é uma arte. É, é uma habilidade. É uma habilidade. Eu acho legal. Eu só não consigo. Não nasci com esse dom, pô. Infelizmente. Eu também estou no seu barco, viu? É. A gente, quanto mais velho fica, mais humano. Certo? Porque a gente já viveu e já viu que o ser humano, ele é muito falho. É muito deficiente em tudo. E a gente tem que ver beleza nas deficiências. Claro. A gente, quando se afasta disso, a gente começa a querer entrar no padrão fábrica. Sim. De ser humano. Certo? Tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser bonito, tudo tem que ser organizado, tudo tem que ser... E chega uma hora que você fala assim, bom, até aqui eu entendi. Eu só quero saber onde vai ser o momento em que eu vou inspirar vida. Onde eu vou amar. Onde eu vou, sabe, plantar uma grande semente para criar uma grande árvore que vai dar um grande fruto. Sabe essas coisas? Eu não... Assim, então, para mim, a arte é isso. Esse encontro entre o ser humano imperfeito, a matéria-prima também natural, e aí junta tudo para dar uma voz. A voz vai estar na mão do músico. O músico vai pegar esse instrumento e vai dar vida a ele. Mas antes disso, tem o silêncio. Entendeu? Esse silêncio é fundamental. Fundamental. Sem o silêncio que eu faço ao construir, ele me faz entender o som que ele vai ter e a voz que ele vai ter na mão do músico. Os músicos que gostam do meu trabalho, normalmente, e olha que isso mudou muito, né, de uns tempos para cá, acho que porque eu mudei também. Antigamente eu visava os músicos profissionais. E quanto mais profissional, para mim, era mais legal, porque era um aval de que meu violão tinha alta qualidade. Então, eu era reconhecido por esse profissional. Hoje, eu sou muito apaixonado pelos amadores. Acho que o músico amador, ele só se difere do profissional porque ele não ganha dinheiro com aquilo. Porque muitas vezes ele é muito mais apaixonado e ouve muito mais do que o músico profissional. Eu encontrei muitos músicos profissionais que já não têm mais a sensibilidade necessária para descobrir um instrumento. Porque eles têm tantos instrumentos à mão, eles percebem todos como sendo violões, que eles elegem um ou outro e vão tocar naqueles violões e os outros ficam esquecidos. Pode ter 20, 30, ficam esquecidos lá. Talvez porque não têm a qualidade que ele almeja daqueles instrumentos. Ou talvez porque os instrumentos também passam pelo amadurecimento deles. E em algum momento, ele também vai estar mais amadurecido e vai casar com o outro violão que também amadureceu durante esse tempo. Mas o que eu percebo no músico amador é isso, é amar aquilo que está fazendo, amar tocar, amar descobrir, amar o instrumento em si, me faz ter mais prazer em construir. Quando vem um músico aqui que ele silencia, que ele para, ele ouve, eu peço para ele trazer sempre um violão, o melhor violão que ele tiver, para eu comparar com os meus violões. Porque se o violão dele for melhor que o meu, eu aprendo. E se o meu for melhor do que o dele, que bom, ele está com uma boa possibilidade de adquirir um bom instrumento. Então eu estou sempre tentando essa parceria, minha como luthier, junto ao músico, como sendo o gerador do som do meu instrumento, e assim vai. Sem isso eu prefiro, talvez, vender por aí alguma coisa, industrializada, não faz sentido, né? A vida não faz o menor sentido. A relação tem que ser humana. Você quer mostrar alguma coisa para a gente, Bernardo? É, na verdade é assim, eu tenho esse modelo aqui, é um modelo novo, meu. É que aqui tem tantas possibilidades que eu já não sei para ouvir mais. Esse é um modelo novo, ele é um modelo de cordas de nylon, né? Mas ele tem um pouco de cara de aço, assim, de violão de cordas de aço. Na verdade esse modelo, eu chamo de arpoador, em homenagem, todos os meus modelos têm homenagem ao Rio, né? Esse daqui eu fiz pelo seguinte, porque existiu uma época no Brasil, muito já lá atrás, mais ou menos isso, década de 50, que eles fizeram um violão, assim, baseado, um violão de cordas de aço, mas botaram cordas de nylon, como se fosse uma orchestra model, alguma coisa assim, só que eles migraram o violão para o nylon. E o violão tinha muito corpo, tinha um som bem gostoso e tal. E aí eu resolvi fazer esse link também dentro do meu próprio modelo, né? Esse modelo saiu do modelo de aço do Joá, que é esse aqui, né? Um pouco mais sentado e tal, porque ele diminui. E, enfim, e aqui eu estou, esse é um modelo novo, que eu estou também apaixonado, porque é um som muito gostoso. É um violão onde eu faço minhas composições e tal, e eu estou construindo mais violões desse agora. Normalmente você gosta de utilizar, para fundo e lateral, a madeira maciça, ou você também trabalha com a madeira laminada? Eu só uso madeira maciça. Só uso madeira maciça. Uma coisa que eu percipo também, você curte a construção e a parte de reformas. Sim, eu faço restauro. Faz restauro, reformas, tudo aqui na oficina. É, tudo aqui. E também tem a questão dos cursos. Pois é, né? Com a pandemia eu também fiquei daquele jeito, todo mundo, né? Então, atualmente, eu fiquei só com o curso intensivo, que são aulas particulares. Eu tenho esse curso de um mês de duração. Não é um curso rápido, porque esse mês é pauleira mesmo, é um... todo dia tem aula, né? Muitas horas. E é quando eu pego o aluno pela mão, assim, e vou mostrando do zero até o violão pronto. Todas as técnicas, tudo que eu aprendi nesses 30 anos, eu boto nesse curso. O aluno, ele tem um... ele faz a escolha se ele quer o violão de aço ou de nylon? Normalmente, eu gosto de encenar o aluno em cima do violão de nylon, do clássico. Porque o clássico, pra mim, é o violão mais difícil de equilibrar. Eu não sei se você... você tocou nos violões, né? Tocou em dois violões de aço. Os meus violões, eles são muito nítidos. O som é muito nítido e tem muito brilho. Mas não é um brilho, é aquele brilho de arame. É brilho, né? Como tem na harpa, é um brilho. Aquele brilho que você é agradável de você ouvir. E como é que você dosa esse brilho? Tocando, né? Na unha, tocando na palheta, no tipo de palheta. É melhor você ter recurso do que você não ter. Você pega um Martin, por exemplo, que é um grande violão, um violão de fábrica, mas um violão poderoso, encorpado, né? Um dreadnought, um D40 e tal, violãozão assim. Você percebe que ele não é totalmente equilibrado de ponta a ponta. Certo? Ele é bom até a sexta casa, que ele é muito bom, mas ele vem perdendo sempre pro lado de cá. Esse tipo de construção que privilegia uma área do braço, pra mim é como se você tivesse uma voz que cantasse muito presa a um determinado setor. Entende? E como o violão é um instrumento que tem uma amplitude boa, né? Ele é uma voz, então eu quero que ele tenha extensão vocal toda, em todo ele. Não adianta eu privilegiar, ele canta muito bem até a quinta casa, e depois da quinta casa ele vira cavaquinho lá pra décima segunda. Tem muito disso no violão, né? Você pega violões que você toca aqui no final, ele tem som de cavaquinho. E isso, o segredo seu, você acha que é o formato, é o modo de lixar, a construção ou tem alguma coisa que a gente não sabe, né, Chico? Você sabe o que é viver? Viver é uma coisa que você só consegue dizer quando você passou por essa experiência. Nem antes de passar você consegue dizer o que é viver. Você precisa viver. Existem pessoas que passam a vida inteira sem saber viver, porque elas fogem do problema. Elas se afastam. Quando tem um problema, elas se afastam. O gostoso da vida é você aprender com o problema. Todos os problemas que aconteceram comigo em relação ao som dos meus instrumentos na loteria, primeiro que eu não vendia. Quando eu fazia um instrumento que não tinha um som, que me agradasse, que eu falasse, não, esse tá digno de ir pra algum cliente, eu não vendia. E aí eu desfazia o violão pra ver onde eu errei. Isso dá mais trabalho do que construir. Porque é uma engenharia reversa. Você tem que desconstruir, entender e reconstruir. E isso as pessoas não querem fazer. Por isso que a maioria agora tá indo pro Nomex, tá indo pro tampo duplo, tá indo pro laminado, certo? Porque é muito mais fácil, muito mais controle que você tem. Você tá usando uma manta, que é uma manta tecnológica, uma manta industrializada. Entre tampos. Com colas industrializadas também. Apesar da PVA ser uma cola industrializada, é uma base d'água. A outra já é uma bicomponente. Você utiliza a cola animal? Olha, eu só não utilizo não porque eu não queira, porque eu gostaria de utilizar. Eu tenho ela aí. Eu não utilizo porque os meus clientes não vão ter o cuidado necessário. Seria uma cola muito sensível ao calor, né? Sim. É a única coisa que eu acho. Porque como cola, pra mim é a melhor cola que tem pra construir esses instrumentos. É a cola que mais dá som. Quando eu falo dá som também, é uma coisa que é um grande erro, né? A gente fala muito isso, né? Assim, essa madeira dá som, assim. Aquela madeira dá som assado. A cola tira som ou bota som. O verniz tira som ou bota som. Ninguém bota nem tira nada. Nada. A madeira é um filtro. O verniz é outra. A cola é outra. O gerador do som, o gerador do som, é a corda. Então, se você tem corda vibrando, que tipo de corda está vibrando? Então, se essa corda é de nylon, o nylon vibrando, gera um timbre. Gera uma tensão, gera um som. Você tem que construir o violão, quer dizer, eu estou falando você tem, que construir, desejável, que se construa o violão, pensando na corda. Porque é ela, é a tensão dela, e o tipo dela, que vai movimentar tudo que você construiu. Então, se você colocar arame, teu violão é ruim. E se você botar uma ótima corda, seu violão fica bom. Agora, a extensão dessa qualidade, porque a corda vai ter um limite, ela vibra. a qualidade que vem dela de vibração, é que vai ser passado por cada madeira, por cada coisa que você construiu, pela litragem, o quanto de ar tem dentro da caixa, isso tudo vai gerar um som. É esse som que interessa? Ah, então tá. Então nós temos que pensar em dois fatores. O luthier e a corda. Então você constrói pra ela. O músico já te diz, que corda você usa? Ah, eu gosto de tal. Que som que você quer? Ah, eu gosto do som assim. Você já sabe que aquela corda ali, junto com o violão que ele toca, dá o som que ele quer. Como é que você pode melhorar o som que ele tem? Onde estão os filtros? Que você vai tirar aqueles filtros daquele instrumento, vai construir outro sem aqueles filtros, que vai gerar mais volume, mais timbre, mais harmônicos no violão que ele quer. Que seja melhor do que o que ele tem. Entendeu? Então são filtros. Eu falo da seguinte maneira. A madeira é o canvas da tela do pintor. Ela dá textura. Tá certo? Eu vou pintar ali em cima. Na madeira, se você pegar a madeira dessa grossura e bater, você tem um som. Se você afinar, e bater, você tem outro. É ou não é? Então quando você bate, quem está gerando o som? Você. A tua batida está gerando o som. Quando você afinou, ela ficou diferente de quando você tinha uma madeira desse tamanho. Que diferença é essa? É esse som grosso aqui que eu quero? Lá, vibrando? Ou é esse aqui que eu quero lá vibrando? Ou é este aqui que eu quero lá vibrando? Ou não? Se for desse aqui, eu perdi o som todo. Porque a madeira tem limite também. Se você passar dele, aí você vai ter que ir lá na frente e estruturar de outra maneira. da mesma forma que você não bota uma pipa no alto só com papel, você precisa da estrutura, você ainda assim também precisa da rabiola. Ainda assim, você precisa do cabresto, da corda, né? De tudo. Então, não é uma coisa que funciona sozinho. então a tua pergunta é o que que influencia? É a madeira? É a cola? É o verniz? Não. É o luthier. Que vai saber equilibrar esses temperos e fazer o prato para você comer. Entendeu? Então eu penso dessa maneira. Ô Bernardo, você falou da cola animal, vocês falaram da cola animal. Eu já quero saber que cola é essa. Ah, isso é uma cola, eu não sei fazer essa cola, é uma cola... Ah, você sabe onde tem cola, né? É cola feita com com osso e cartilagem de... É, leva tudo, tem cola. Ela vem assim, você tem aí, né? Você falou. Tem. Ela vem em pedacinhos e tem que derreter. E você derrete. É. É, eu já queria saber da tradição, né? Desde quando se usa isso e de onde vem. Eu acho que desde que o mundo é mundo se faz com isso, com esse tipo de cola animal. Mas você não sabe a composição também, né? Eu não sei, porque a cola animal, ela tem muitas variações também. Tem cola de peixe, tem cola de osso, como ele falou, de tutano, com cartilagem, com tudo. Então, assim... São várias, né? Eu não tenho... Chega uma hora, chega um momento, olha, eu estudei tanto, mas tanto, em busca... Eu acho que tem uma frase do Bruce Lee, que é muito legal, eu gosto muito dele, porque, para mim, ele é um mestre, né? Então, ele dizia assim, quando eu comecei as artes marciais, um chute era apenas um chute, um soco era apenas um soco. Depois que eu me aprofundei muito nas artes marciais, um soco não era mais apenas um soco, e um chute não era mais apenas um chute. Agora que eu domino as artes marciais, um soco é apenas um soco, e um chute é apenas um chute. Entende? É a diferença de você não saber nada, e você saber muito, é que essas duas coisas se encontram na simplicidade. Se você não perde a simplicidade do início, você tem um grande caminho, um lindo caminho para ter personalidade no teu instrumento. E é uma das coisas que eu mais busco no meu som é a minha personalidade sonora, que é diferente da do Ramirez, que é diferente da do Fleta, que é diferente de vários outros. Eu tenho a minha maneira de fazer meu som e gosto dela. Depois de pesquisar tudo de som, eu cheguei a essa conclusão. o som dos meus violões é realmente diferenciado, mas ele tem uma cara. Então, a cara dos meus violões é a cara de quem garimpa, é a cara de quem, sabe, já tem outros instrumentos e quer realmente um diferencial, quer um instrumento que vai fazer música com ele. eu não quero, eu não tenho nenhuma pretensão que o meu instrumento se torne referência nos palcos do Brasil e tal. Não, o meu instrumento pode ficar na casa do músico, ele pode nem tirar o instrumento de lá de tanta paixão que ele tem, carinho por aquele instrumento. mas eu quero, sim, que ele, quando, depois do show dele de um milhão de pessoas, né, chegar em casa, sentar no sofá dele e quiser relaxar, e quiser compor, e quiser tocar, ou ir pro estúdio, eu quero que ele saiba qual é o violão que ele, entendeu, que ele tem que ter na mão. Isso sim, fora isso, assim, a pretensão de ficar sendo unanimidade, eu não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma. Por isso que eu construo um pra cada músico. Bernardo, você quer ir pra oficina, eu queria perguntar da sua vida. Pode perguntar. Pode ser? Pode. Vamos conhecer um pouquinho do Bernardo, então? Vamos fazer daquele jeito, pra mim fazer a abertura do meu vídeo, sentar e eu faço a pergunta? Tá bom. Pode? Tá, mas eu também quero fazer a pergunta. Tá, então nós dois vamos perguntar junto. Tá bom, legal. Então, você quer sentar? Pode sentar aí? Pode sentar no sofá aqui. Aqui no banquinho, eu puxo pra cá esse puff. Ele tem um formato. Eu puxo pra cá, vocês ficam aqui, e eu fico aqui. Ah, tá, mas você não quer aparecer? Ele quer aparecer, eu acho. Hã? Você quer aparecer, né? É, eu vou aparecer. Eu não preciso aparecer. Você filma daí, então. Aí a gente entra daqui. Só não filma, eu pego tudo de chinelo. Não, mas não vai aparecer. Você fala, pode começar aí, Chico. Pode ir, pode mandar. É isso aí, pessoal, Edilson Santos hoje, mais uma vez, em Guaratinguetá, com parceria com Chico Abeia. Estamos aqui na loteria do Bernardo. Bernardo? Bernardo. Bernardo. Aqui em Guaratinguetá. Fernando Bernardo. E vamos saber um pouquinho sobre a vida dele. Eu e o Chico, você quer começar fazendo perguntas, Chico, sobre a vida dele? Quero. Bernardo, me conta de onde você veio. Quem são seus pais, o que eles faziam. Era no Rio de Janeiro? Isso. E assim, eu quero saber um pouquinho da trajetória que você teve até chegar nisso, que é essa pessoa que nós estamos conversando agora. Ah, isso é muito bom. Bom, eu sou filho de um comerciante de frutas e legumes, né, que foi feirante, foi taxista, e também neto de um meu avô também era, trabalhava com isso, né. Meu avô em Portugal levava o vinho de Lamego, né, de Régua, que é norte de Portugal, e levava até o porto, né, levava isso em boi. Muito frio na época também, né, quando ele trazia, então ele ia entre os bois, com as barricas todas, empurrando junto e conduzindo até o porto. Não era um carro de boi, era tipo um cargueiro. Era, como se fosse, eram os bois amarrados, né, com aquela madeira enfiada aqui no pescoço, né, e ia trazendo aquela carga toda. Tinha uma carretinha atrás, então. Devia ter alguma coisa aí, eu já não sei, porque eu não estava nem... Quem te contou isso? Isso meu pai contava, né, Minha avó contava, eu conheci mais, assim, eu era muito pequeno. E aí, sou filho desse comerciante, com minha mãe, que é brasileira, meu pai português, minha mãe brasileira, né, que trabalhava na Receita Federal, trabalhava pro governo, né. e mais uma artista também, né, uma mulher que fez belas artes, que à época foi educada, né, nos moldes europeus, aquela coisa toda. Então, me passava muita informação, né. E eu fui o segundo filho, né, eu tenho uma irmã mais velha, sempre ligado ao que eu não entendia, ao que eu não via, ao que não estava muito claro aos olhos de todo mundo, né. Eu, mais ou menos, se eu tivesse na aula, no colégio, passassem duas moscas, eu sabia onde estavam as duas, menos as aulas. Eu não conseguia me concentrar em outra coisa. Existe até um termo, tá mosqueando, né. É. Tem esse termo? É. Eu ficava assim, eu ficava absorto completamente, pensando. Eu via pela janela da escola, as nuvens, eu estudei em colégio freira, né. Então, eu via as nuvens passando na janela, e às vezes as nuvens passavam mais rápido, e às vezes as nuvens passavam mais devagar. E na minha cabeça de menino, eu achava que a terra estava girando mais rápido, naquele dia. E assim as aulas também acabariam mais cedo. Então, assim, todas as analogias eram todas muito loucas. Cara, a gente é muito parecido. Porque eu também queria que a aula acabasse mais cedo. Poxa, e a minha aula principal, a melhor aula da minha vida, era a aula de artes. Onde eu ia fazer esculturas de barro, quadros de corda, e no meu colégio tinha isso. Então, essa coisa manual, você já estava esperando? Essa coisa manual, já sempre tive. sempre tive. Eu com três anos de idade, desenhei minha irmã, deitada, lendo, eu daqui, e eu desenhei com três anos de idade. Você não falou que descobriu que podia ser... Então, você estava esquecendo disso. É verdade, é verdade, é verdade. Eu era melhor desenhista com três anos de idade, do que até os 49, que eu vim até aqui. Porque eu estacionei, eu não conheci mais o que era desenho na minha vida. Só o desenho técnico, às vezes, alguma coisa para fazer os violões. mas então esse casal de funcionária pública e comerciante, me deram visões de vida muito diferenciadas. Mas eles te davam força naquilo que eles percebiam que era a sua vocação? Meu pai menos, minha mãe mais. Minha mãe tinha mais essa coisa da cultura, e meu pai, ele queria que eu... Coisa prática de sobrevivência. Exatamente. Era coisa de, olha aí, o que você está fazendo, se dá dinheiro ou não dá, aquele negócio. E não deixa de ter razão. Aí foi... Eu comecei, na verdade, a me interessar por violão, porque eu tinha um violão da minha irmã, que era um de Jorge, desses, bem simples, 36, estava no canto assim, e eu falei, acho que eu vou aprender a tocar esse negócio. Aí eu peguei o violão e comecei a tentar. E aí entrei numa aula. A minha irmã foi aluna do Almeida Jack, que foi o dos songbooks e tal, né? Só queria tocar Beatles. E eu comecei a não gostar de Beatles por causa dela, porque ela botava o nome de todos os meus cachorrinhos, tudo era Ringo, Paul, George. Eu falava, puta, mas chato que criança, não entendi o que era Beatles, né? Pra ela já, sim. A nossa diferença era de seis anos. Então, eu comecei a tocar, comecei a me interessar por violão, e música brasileira, e Edu Lobo, e Milton Nascimento, e aí eu comecei a ir pros bares. E aí eu não bebia, e eu ia pros bares pra ouvir música. Ao vivo? Ao vivo. E foi no bar que eu conheci a maioria das músicas que eu nunca ouvi o próprio autor tocando. Então, Lobo Borges, Beto Guedes, todo mundo, os mineiros todos, e mais uma penca de gente. Eu conheci Vinícius de Moraes, eu tinha 18 anos. Já é uma falha grave cultural, na minha visão. Eram vorais, eu pesquisava tudo, eu queria saber de tudo. Eu não conhecia Elisa, eu não conhecia Tom Jobim, eu não conhecia, não conhecia, e comecei a ficar louco com isso. E aí, eu tocando, 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 e olhando aquilo, eu falo, meu Deus do céu, escuta isso, escuta a Fátima Guedes. Era uma coisa visceral da mulher, maravilhosa, entendeu? Escuta a Nana Caymmi, Betânia, e eu ficava louco. E aí, eu comecei a tocar em bar. Peraí, então você pegou o violão da sua irmã? Fui tocar. Mas sozinho? Você aprendeu sozinho? Fui tocar. Fui tocar. Tive aula. Ah, você teve aula. Tive aula. E um dos meus professores foi o Carlinhos Delmiro, o irmão do Hélio Delmiro, que foi considerado um dos dez mais melhores guitarristas do mundo. O irmão dele era penista, tocava violão também, mão cheia, um cara, Carlinhos Delmiro, devo muito a ele. E aí, daí eu comecei a querer tocar na noite. Ah, mas tem uma história ótima. Você vai gostar de ouvir essa. Lembrei agora. eu fui dar uma canja. Sabe? Essas coisas. Um amigo meu que estava tocando num bar em Botafogo, no Rio, me chamou para dar uma canja. E eu falei, ah, eu vou, né? Porque eu gostava dessa coisa do palco, de estar na frente, tocar e tal. E aí, cheguei lá, eles estavam conversando, era o percussionista, ele era o violonista e voz, tinha mais um outro cara no baixo, e os caras, na hora da canja, todos saíam para eu dar uma canja sozinho. E aí, eu cheguei ouvindo o papo deles, e o papo deles era assim, não, porque o percussionista tocava muito mais violão do que eu. Muito mais. Era um menino, tinha 18, 19 anos. E aí, eu olhava assim e falava, meu Deus, cara, eu vou dar uma canja aqui, eu olhava para a casa cheia, eu falava, ai, caramba, onde é que eu me meti? Não, vou nessa, vou lá, estou aqui. Aí, o cara, e o cara me dava umas sacaneadas, assim, os caras me davam uma esnobada, sabe? Ah, você toca quantas músicas? Ah, três. Quantas? Eu só tocava três. Era verdade? Era verdade. Assim, que eu tinha treinado, eu só tocava três músicas, e eu estava ali para tocar, dar uma canja de três músicas, no máximo, pô, então, estava tudo bem. Aí, chegou a minha vez de entrar, ele falou, com vocês, Fernando Bernardo e tal, eu entrei, peguei o violão, coloquei e tal, tão nervoso, não sabia nem se o violão estava afinado ou não, e aí, eu comecei a tocar uma música do Roberto Carlos Percato, e eu, a harmonia foi para um lado e eu fui para o outro. Assim, e eu parei a casa, porque todo mundo olhou para mim como sendo um ET, né? O que que esse cara está fazendo? Tudo errado. E eu parei no meio da música, todo mundo olhando para mim, e aí, e aí eu falei assim, gente, desculpa, estou muito nervoso. Aí, todo mundo olhou, né? Um garoto, né? Aí, veio um bêbado lá de trás, falou assim, tá maneiro, toca aí, e tal. E aquilo me deu uma sensação de que eu estava, que eu podia fazer aquilo. E aí, eu toquei as três músicas, certo, dessa vez. A dona dessa casa, eu fui sentar na mesa onde estavam os músicos, né? Depois da canja e tal. E a dona da casa, veio a mim e falou assim, nossa, gostei de você. Você não gostaria de tocar aqui na próxima sexta-feira? Tá bom. Aí eu falei assim, sim. Pela informalidade? Gostei, é. Aí ela, ah, então tá, sexta-feira que vem, você vem, e você vai tocar no lugar dele. Aí eu falei, não, não era assim, não. Não era bem isso que eu queria. Eu só tocava três músicas. O cara ficou chateadíssimo comigo, né? E eu não fiz nada praquilo, porque eu fiquei sem ação, mas eu ao mesmo tempo também queria tocar ali. Eu nunca tinha tocado em lugar nenhum. Era uma chance única. Aí eu falei, ah, então tá, aceitei. Cheguei em casa e lembrei que eu não tinha violão pra tocar. Eu não tinha violão elétrico pra tocar na noite. E também eu não tinha repertório, só tinha três músicas. Como é que eu ia fazer? Resumindo, em uma semana, eu comprei um violão parcelado, não construí ainda, comprei um violão parcelado, chamei um amigo meu pra tocar comigo e eu cantar, toquei um set, cantando, ele, dois sets com ele, ele tocando e eu cantando, e chamei uma canja pra fazer um outro set. Pronto, resolvi o problema. lotou a casa, foi maravilhoso. Na outra semana, 15 dias depois, porque aí eu intercalava com outro menino, 15 dias depois eu fui tocar de novo, caiu num 7 de setembro, e não foi ninguém. Casa vazia. Tinha uma mesa. Eu fiz o mesmo show, como se nada estivesse acontecendo. Mas ali eu percebi que existia um gostinho da música, de você flertar com a possibilidade de receber as palmas das pessoas que gostaram do teu trabalho e tal. E ali, acho que eu fui pego com um pouco da vaidade, um pouco da vontade de trabalhar com música e tal, e comecei. Só que veio a luteria, porque eu não tinha um bom violão. Eu tinha comprado um violão, mas não era um bom violão. Era um violão que dava pra fazer o que eu fui. Mas não se satisfazia. Não me satisfazia. E aí eu fui procurar um bom violão. E aí apareceu uma matéria no Jornal do Brasil, na época, na revista do Jornal do Brasil, aí falava assim, acho que foi isso, Jornal do Brasil ou Globo, o luthier de bambus. Ah, é? Tinha na época, é isso? O luthier de bambus. Olha. Aí eu falei, pô, mas o que é luthier de bambus? E aí eu comecei a ler, e o cara fez onde tinha feito o violão de bambu, que tinha registrado, tinha sido, a Yamaha tinha, inclusive, feito um violão copiado, e não sei o quê. Tinha um negócio assim. E eu falei, poxa, mas o cara não parecia ser muito assim, luthier, né? Porque a gente acha que, a gente coloca as pessoas numa posição até difícil, né? Ah, pô, o cara é um luthier, mas não tem cara de luthier. E aí eu falei, não, mas eu tenho que conhecer esse cara. E aí eu fui lá. Era no Rio? Era no Rio. Era na Praça Onze, aquele berço do samba, ali perto do Sambódromo. E aí eu cheguei, como todo adolescente, com um preconceito maior do que conceitos, né? E eu olhei para um casebre antigo, do século passado, já do século retrasado agora, e aí eu olhei para aquele casebre lá, toquei a campainha, ele atendeu, subia aquelas escadas quase caindo aos pedaços, com medo de subir, eu caí embaixo de alguma coisa. Era uma casa muito antiga, e aí eu conheci ele, já tinha dois violonistas tocando, ao vivo, no ateliê dele. E eu já fiquei, poxa vida, né? Olha só que maravilha. Dois caras tocando demais aqui, né? E aí ele falou, você não conhece meu violão, né? Aí abriu o case, e me mostrou o violão. E eu caí para trás. E eu nunca tinha visto aquilo, na minha vida. Eu me apaixonei daquele jeito. E aí eu fiquei louco, eu falei, não, mas é isso que eu quero, é isso que eu quero. E aí eu fiquei ideia fixa, e não tem jeito e tal. Eu comprei um violão dele, pedi para fazer. Eu tinha aquele prazo todo, né, para fazer. Nossa, então o seu primeiro violão foi de bambu. Não, não foi de bambu. Ah, não era. Ele fazia violão de bambu. Ele fazia também. Mas o meu primeiro violão não foi de bambu. E aí eu fiquei lá esperando. Só que no meio do caminho que eu fiquei esperando, eu ia no ateliê dele para ver ele construir. Ficou amigo, né? E aí um belo dia ele estava meio que saindo para ir no banheiro, assim, e eu olhei para o lado, tinha uma madeira de braço. E eu fui, peguei uma régua e medi. Anotei na mão. Eu suava muito na mão, nervoso, né? Aí eu peguei aquilo, botei assim, aí ele voltou do banheiro, eu falei assim, Jó, tem que ir embora. E a mão assim. Aí ele, ah, você acabou de chegar. Eu falei assim, ah, mas não tem como. Tenho que ir embora, minha mãe me chamou, preciso ir e tal. E por quê? Porque eu não queria que apagasse a anotação que eu tinha feito na mão. Aí beleza, tudo bem. No dia seguinte eu voltei com um pedaço de madeira de mogno, né? Na época ainda dava para comprar mogno. Então um pedaço de mogno com aquelas medidas exatas. Aí eu mostrei para ele, falei assim, Jó, essa madeira aqui dá para fazer um braço de violão. Eu sabia, tinha medido. Aí ele falou assim, nossa, mas porra, certinho. Onde é que estava essa madeira? Porra, a madeira tinha sido atarelhada naquele momento, ele via, né? Aí eu falei assim, ah, estava escolhendo uma prateleira lá no quarto de empregado do meu pai, me diz uma coisa, não dá, você vai me ensinar a fazer? Ele falou, não tem como te ensinar, isso é um negócio muito difícil, porra, ensinar é muito difícil, sabe? Porra, você está, porra, esquece isso, é assim mesmo, ele falava assim, sabe? Esquece isso, porra, tira isso da tua cabeça, e tal, eu falava assim, não, mas não tem como tirar da minha cabeça, eu vou fazer, se você não me ensinar, eu vou fazer sozinho. Eu acho que eu fui tão sincero, ele olhou pra mim e falou assim, você vai fazer? Eu falei, vou. Ele falou assim, então começa agora. E eu estava de terno, eu estava de, trabalhava vendendo produtos, assim, coisa de motoboy, limpeza e conservação de empresas e tal, tirei aquilo tudo de mim. Ele me deu uma planha que eu quase deixei que eu não sabia o peso da planha, eu não tinha noção de nada. Ele, planha aqui essa madeira, eu falei, eu não sei planhar, nunca planei na minha vida. Aí ele falou assim, é, é só meter a planha em cima da madeira e andar com ela aí. Eu falei, não, 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 não ensina direito, faz o negócio direito. planha pra eu ver. Aí ele planeou. Eu consegui mapear todo o movimento que ele fez. Aí ele falou, planha você agora. Eu peguei a planha, fiz exatamente o mesmo momento. A primeira planha eu quiquei a planha toda, a segunda planha eu já entrei metade, a terceira planha saiu inteirinho, o negóciozinho. ele olhou pra mim e falou assim, você nunca viu isso na vida? Eu falei assim, nunca. Não sei mexer com nada disso. Então eu vou te ensinar. E você de terno ali? É. Eu tirei o paletó, fiquei só com a camisa, tirei a gravata e o coisa. E assim, ali foi a noite daquele dia. No dia seguinte eu voltei pro trabalho, entreguei todo o meu material. Já sabia que você... E falei, muito obrigado, aqui eu não fico mais. Que isso? Desculpa. Pra mim... Mas você tinha uma certeza, então, segurança que você ia se tirar no caminho ali? Pra mim, aquilo ali... Tinha morrido, já. Podia, assim, a escolha da loteria, pra mim, foi um mar. Sim. Para os meus pais, foi um mergulho numa piscina vazia. E pra mim era o mar. Era o mar. Era um oceano. Liberdade. Não só a liberdade, mas todas possibilidades. Era uma a cada segundo, eu percebia uma coisa nova, fazia ligações mentais, emocionais. Ficou rememorando coisas que já estavam. Tudo vinha. A loteria foi pra mim a maior terapia que eu fiz na vida. Ô Bernardo, a gente já conversou bastante. Eu queria pedir duas coisas, né? Uma é mostrar um pouquinho do seu ateliê e outra, nós estamos com duas pessoas que tocam aqui. Vou pedir pras duas tocarem alguma coisa. Mas será que sai alguma coisa? Tô até sem unha aqui, ó. Sim. 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 O Dias, vamos terminar então, porque nós temos que ir lá pra Cunha. Vamos, vamos, vamos terminar. Você quer falar? Vamos. Eu boto uma trilha, eu vou botar vocês. Faz o seguinte, eu fico tocando uma bobagem pra fazer um fundo e ele termina. Eu falo, beleza, tchau, valeu. Não, mas eu quero falar um negócio. Tem que falar um negócio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quer falar alguma coisa, Chico? Com certeza, eu quero falar, eu quero dar o meu final também. Ô Bernardo, primeiro eu quero agradecer esse nosso encontro, porque aconteceu uma coisa que eu acho que é muito importante nesses dias de hoje, que a gente está muito separado, né? Nós chegamos aqui, duas pessoas que vocês não conheciam, nós batemos na sua porta, nós estávamos de máscara, e a sua esposa nos colocou para dentro, e a gente pôde ter essa conversa, gostou, essa troca, gostosa aqui. Eu acredito nisso, por isso que eu bati, por isso que eu falei, eu vou, eu vou porque eu sei que é possível, e foi possível, então eu quero agradecer você pela sua parte, você, Edilson, pela sua parte, a Fernanda pela parte dela. Que bom, que bom que vocês gostaram, e eu fico mais feliz ainda, porque receber amigos assim, amigos que a gente não tinha. Com certeza. Pessoas que a gente vai agora seguir, que vai continuar o trabalho, eu acho muito legal essas parcerias, acho que a gente tem sempre que juntar almas, entendeu? Sim. Estar junto, não é só fazer arte, é juntar as pessoas na nossa arte, é trazer as pessoas para a nossa casa. Eu acho que isso é uma arte também, né? Também. A gente saber costurar essa coxa de retalhos, que parece que são díspares, né? E foi assim, você viu, eu cheguei aqui, eu até falei assim, nossa, eu estou um bagaço, baba por fazer, todo, não me preparei para nada. Então, assim, eu... Melhor ainda. Mara, né, que vocês aproveitem bastante, que fique legal aí a edição e tudo. Vai ficar, sim. E que vocês possam também, caso queiram vir aqui tomar um café comigo, né, lembrar desse momento, conhecer mais os violões, é sempre um prazer recebê-lo. Bernardo, você tem um trabalho que você desenvolve aqui, que é na parte dos instrumentos e também tem os cursos. Você gostaria de divulgar alguma coisa desse seu trabalho? Sim, eu tenho, na verdade, o curso presencial, que é, agora, com a pandemia, eu estou fazendo aulas particulares, né, que tem um mês de duração. O aluno tem que ficar aqui em Guaratinguetá por esse tempo, por esse período, e eu ensino ele a tudo aquilo que eu aprendi esses 30 anos. Do zero. Ensino a fazer os instrumentos e a buscar essa sonoridade que eu busco nos meus instrumentos, a ele entender o que é som. Como fazer som no violão. Esses cursos, quem quiser entrar em contato comigo, pode dar o telefone. Pode, pode dar. O meu telefone é 21, prefixo do Rio de Janeiro, mas eu moro em Guaratinguetá, 997080777. Pode mandar um WhatsApp nesse telefone e eu respondo com todo prazer. E tem o meu Instagram, que é o arroba Fbernardo Acoustic. Depois a gente escreve aqui embaixo, então você vai me passar pelo WhatsApp e eu escrevo aqui. Isso. Aí é só entrar lá e conhecer um pouco do meu trabalho. Tem vídeos, tem tudo e... Tá. Você tem algum site? Não? Tenho site também que é o fbernardoacoustic.com.br. Tá, tá bom. Mas hoje em dia é mais dessas mídias. É, pois é. Hoje em dia a agilidade tá nessas outras mídias, né? Beleza, então... E foi um prazer. Obrigado, gente. É só coisa boa. E da próxima tem que vir aqui, chegar cedo pra eu ensaiar e aprender. Tchau, 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 tchau. Tchau. Beleza.